O Departamento Nacional de Trânsito informou que Tauaté passou a ter do mês de janeiro ao mês de maio desse ano mais de 16.514 novos veículos, com aumento de 11,3% em relação a 2009. Segundo o Laureano da Rosa, o consumo crescente de produtos na região do Vale tem sido realidade também na aquisição de novos veículos. O aumento foi de 10.238 emplacamentos e 4.135 motos. Um dos grandes desafios da cidade no momento é criar mecanismos que facilitem a circulação desses veículos sem comprometer a qualidade do trânsito para pedestres e motoristas.